Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para ti entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para ti entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para ti entre o rei, Jesus, o rei da glória.